E se eu te dissesse que o segundo homem mais rico do mundo mora em uma casa de apenas 50 mil dólares, você acreditaria? Bem, realmente não é algo comum de se ver, mas a história do mega empresário Elon Musk parece ser esta, confirmada até por sua namorada. Vamos lá, vamos lá ou não vamos lá? Conferir se isso é mesmo real ou não, ok? Elon Musk não veio de uma família pobre, isso não podemos negar. Hoje em dia ele é reconhecido como um dos maiores e mais bem-sucedidos empresários do mundo. E não à toa é o segundo homem mais rico da Terra. Já esteve na primeira colocação, mas após alguns problemas nas ações da Tesla, uma de suas principais empresas perdeu a posição para Bernard Arnault, dono da marca Louis Vuitton e outras. Realmente, até por volta de 2020, Elon Musk possuía muitos imóveis na Califórnia. Naquele ano, ele fez o que chamamos de desapego. E numa espécie de separação de suas propriedades multimilionárias, vendeu uma após a outra. No total foram vendidas sete casas. No Twitter, que hoje pertence a ele, Musk anunciou em uma postagem que venderia quase todos os seus ativos imobiliários para poder levar uma vida mais simples, minimalista e sem espaço para luxos. A promessa foi cumprida. No entanto, não incluiu todas as casas. Uma vez que ele ainda continuou em seu imóvel localizado na Bahia de San Francisco, na Califórnia, que atualmente está avaliado em 37,5 milhões de dólares. Só que esta casa não é usada como residência. De acordo com a revista Exame, a mansão é alugada para a realização de eventos e está também à venda. Então, o que sobrou para ele morar? Bom, Musk pode comprar qualquer imóvel em qualquer lugar do mundo. Porém, o CEO da Tesla e da SpaceX pensa um pouco diferente da maioria dos mortais. Ao que tudo indica, não é? Recentemente, ele resolveu que iria morar em uma casa alugada por 50 mil dólares mensais, próximo à Boca Tica, no Texas. E foi o que ele fez. Mas quais os motivos que levaram Musk a vender seus imóveis na Califórnia e se mudar para o Texas? Bom, primeiro, porque a Califórnia é o estado onde estão as maiores taxas. E lá, o imposto de renda castiga os mais ricos. Já no Texas, a coisa é bem diferente. Além do mais, é lá que fica localizado o complexo da SpaceX, como o centro de controle, a administração e outras instalações relacionadas aos lançamentos particulares dos foguetes da empresa. Além das próprias bases de lançamentos, que ficam tanto em terra quanto no mar. Há ainda um complexo onde os foguetes Starship são produzidos e desenvolvidos, chamado Starbase. A SpaceX chegou em Boca Tica no ano de 2012 e tratou de comprar terras e casas na região para dar início às suas instalações. Em meados de 2014, a empresa anunciou que a região também seria usada como base de lançamentos. Só que, enquanto o centro de controle ficaria na própria cidadezinha, a área dos foguetes estaria localizada a cerca de duas milhas ou um pouco mais de três quilômetros de distância. Os primeiros testes com os motores começaram em 2019 e, naquela época, a FAA, sigla para Administração Federal de Aviação, um órgão semelhante à brasileira ANAC. Solicitou aos residentes que ficassem do lado de fora de suas casas durante qualquer teste que envolvesse o carregamento de combustível propulsor devido ao perigo de janelas quebradas induzidas por ondas de choque em caso de anomalia de teste e explosão. O local foi rotulado e também criticado por antigos e atuais residentes da região como uma zona de sacrifício. Foi visto como um espaço vazio tanto pela SpaceX quanto pelo Estado, exemplificado por Elon Musk, que ainda disse o seguinte Temos um monte de terra sem ninguém por perto. Então, se explodir, é legal. Na época da construção, muitas das casas dos moradores foram compradas com a ameaça de desapropriação. O local de lançamento é uma área onde estão localizadas as externalidades negativas, isto é, se algo der errado no lançamento, o foguete é intencionalmente explodido e seus restos caem, pelo menos, em maioria, dentro dos limites da zona de sacrifício. Apesar das reclamações, o que é bastante comum em qualquer obra que compromete o cotidiano e a vida das pessoas que já moravam no local, Boca Tica tem ganhado com isso. De fato, a maioria dos antigos moradores aceitou as ofertas feitas pela SpaceX, que comprou os imóveis com até três vezes o valor de mercado. Porém, um pequeno grupo ainda insistiu em ficar, dizendo que o valor ofertado não corresponde aos investimentos que já fizeram. A SpaceX, meio que se fazendo de Joãozinho sem braço, continua a trabalhar em suas obras de ampliação, inclusive da Starbase, que, como Elon Musk já disse, não será apenas uma base, mas uma cidade com os mesmos moldes e níveis tecnológicos das empresas de Musk. Boca Tica não seria de forma alguma excluída, e sim incorporada à nova cidade texana de Musk. Os sonhos de Elon Musk são equiparados ou ainda maiores do que o saldo gigantesco em suas contas. O fato de querer colonizar Marte já lhe diz algo, não diz? Então, qualquer um poderia dizer que esse é o sonho de um megalomaníaco e, quem sabe, Musk não seja um, não é? Bom, não sabemos. E não podemos negar que ele possui ambição em excesso. E isso é inegável. Contudo, não quando se trata de possuir uma casa luxuosa, confortável, ao extremo, digamos, e grande, extremamente grande. Tanto é que ele se desfez de todas elas, com exceção, repito, daquela que ainda é alugada e usada para eventos. Em 2021, um usuário do Twitter e provável funcionário de Musk, Matt Wallace, fez uma postagem dizendo que Elon Musk vive muito modestamente para os padrões bilionários. Apenas uma casa residencial, mais uma para eventos. Ele usa menos recursos do que a maioria dos multimilionários, apesar de trabalhar muito mais. A resposta do empresário veio em seguida. Minha casa principal é literalmente uma casa de menos de 50 mil, em Boca Tica. Starbase, que é a logo da Space X. É incrível. E ele continua. A única casa que possuo é a casa de eventos na Bay Area. Se eu a vendesse, a casa teria menos uso, a menos que fosse comprada por uma família grande, o que poderia acontecer algum dia. Bom, a nova residência do senhor Musk é bem compacta, por assim dizer. Trata-se de uma residência modular pré-fabricada, com cerca de 120 metros quadrados, contendo sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha. Para ele, nada mais prático do que isso. Ainda mais porque a casa está em uma localização privilegiada, praticamente dentro das instalações da Space X. A casa foi construída por uma empresa chamada Box Ebel, que é especializada nesse tipo de estrutura. Por mais que a empresa tentasse esconder a identidade do cliente que solicitou aquela casa Box, em uma das postagens do vídeo dela, ficou claro de quem se tratava. Enquanto o funcionário diz que acabaram de instalar uma casa em Boca Tica para um cliente ultra-secreto, um pôster com uma foto do foguete Falcon 9 da Space X na parede não deixou dúvidas a ninguém. O próprio Elon foi em suas redes sociais depois e, como vimos, confirmou a compra. Elon Musk é um homem comprometido com o trabalho e, pelo jeito, sempre foi desde o início da empresa Tesla, onde, por várias vezes, foi o local onde ele passou suas noites de sono. Sua atual esposa, a cantora Grahams, já disse em entrevista à Vanity Fair, que seu marido, às vezes, vive como se estivesse abaixo da linha da pobreza. Ela chegou a dizer que, num dos primeiros encontros do casal, o colchão onde estavam apresentou um buraco e, ao invés de comprar um novo, o bilionário sugeriu que ela trouxesse outro de sua casa. A casa Box de 50 mil dólares é alugada e Musk paga este aluguel para o seu próprio CNPJ, isto é, para a SpaceX, que, atualmente, é a dona de praticamente toda a Boca Tica. Forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!